salve salve galera jeff scenario mais um vídeo se iniciando recentemente postei na minha página sobre uma ferramenta chamada gradiente linear certo aí tem uma galera que ficou com dúvida nos comentários principalmente é iniciante que me mandou mensagem no box como que eu faço pra testar essa ferramenta como que eu vou é colocar essa ferramenta em prática certo então esse vai ser um lindo espero que seja um vídeo rápido é somente explanando então vou ser o mais direto possível já vou abrir a tela aqui da já vou já vou já vou já vou dar sequência assim vou mostrar o posto beleza vamos lá é a primeira coisa né então vou deixar o link para que você possa encontrar esse posto e está é clicando no link e baixando a ferramenta né eu vou até vou clicar aqui pra você ver como que é fácil como é simples não funciona né se clicou no link do média file depois ele vai perguntar se vai é deseja seguir vai seguir para uma ligação se aperta que sim seguir para a ligação que vai estar aqui o site pra você baixar deixei no media files apertar download certo e olha só a ferramenta acabou de ser baixado vai seguir uma propaganda caso você esteja com o navegador chrome aberto vai aparecer aqui no canto certo ou depende do seu navegador você vai ver aqui nessa parte de é do canto aqui certo mas é caso você ter que o chrome você só perto de mostrar tudo e mostrar uma pasta certo aí ele vai mostrar certinho a pasta para onde foi a ferramenta certo aí você pode apertar copiar e você abre o seu meta trader certo você procura isso é o meta 3d 4 da excelência o meta 3d 4 da e aí se mais certo então você escolhe aí a corretora que você vai querer lógico que eu estou usando a excelência certo eu tô com o mt 4x e nessa terra aqui só pra gente de teste então você vai é depois que apertou copiar você vai lá no canto do seu meta 3d procura a parte de arquivo certo você vai aqui e e ali e ali em arquivo você vai abrir pasta de dados certo aí você procura a pasta mqn4 expert e dá um colar aqui você cola ele aqui no caso eu já tem ele perguntou se deseja substituir aqui vou dizer que sim vou substituir aqui certo aí feito isso é posso fechar aqui e aqui na parte de navegador é caso não tenha essa janela aberta caso esteja assim né você só procura aqui no canto aqui é novo esse esse ícone aqui ó certo você só se acessa esse ícone aqui que vai exibir aquele mesmo e você procura aqui na parte de expert você aperta em atualizar certo apertando atualizar é para ele aparecer nessa parte aqui olha só já tá aqui certo inclusive eu tenho dois aqui porque nesse de baixo eu tô modificando o código certo prazer do jogo as atualizações e para vocês e também ele é voltando ao no post também é bom ficar atento aos comentários que pode ser que tenha atualizações e vou estar sempre comentando aqui embaixo e por exemplo aqui a ter mais comentários e vai encontrar meus comentários aqui e é bom ficar atento aos comentários aqui até o manual olha só caso não entendo para que serve cada brilho ele vai acompanhar o indicador certo vou até baixar o indicador mostrar como adiciona o indicador desse expert então essa essa dica aqui é só pra iniciantes pessoas que nunca tiveram familiaridade com o metatrain certo então novamente no meu navegador que eu vou mostrar todos né e vou mostrar uma pasta certo observe que pasta que levar ele vai inventador seus usuários o seu nome da londres então é por esse caminho aqui vou apertar aqui pra copiar com o botão direito do mouse copiar certo e vou novamente aproveita ter um arquivo que ele foi arquivo abrir pasta de dados mql 4 só que ao invés de ir na pasta expert que é do robô eu vou indicador porque esse é que vim aqui é o indicador de volatilidade como eu já tenho ele ele pergunta se o desejo de substituir aqui vou dizer que sim o desejo substituir substituir certo então ele está aqui o nome do indicador certinho novamente tem que apertar com o botão direito nessa parte de expert atualizar que ele vai atualizar a parte de indicadores certo então ele vai aparecer aqui a partir do momento que você aperta para atualizar certo caso você queira soltar a ferramenta e para ela ficar operando em algum gráfico você só clique e arrasta e solta para o gráfico certo e é importante e aqui primeiro em comum e vai e permitir importar dll porque agora ele tem um filtro que identifica notícias do mercado e esse filtro requer que esteja permitindo importar dll beleza então eu vou supor que eu não vou permitir dll ele não vai iniciar ele vai apresentar uma mensagem na tela certo vou até esperar aqui pra ver se vai aparecer se você não vai ou é porque já está ativo né aí apareceu a mensagem olha só se não permitir dll ele vai avisar filtro de notícias usa dll procure permitir dll no meta 34 então ele vai mandar bastante dessas mensagem aqui certo caso isso ocorra você é retirar ele do gráfico certo para retirar o expert se clica com o botão direito no gráfico e vai nessas opções aqui e insere ele de novo você vai com um permitir dll tá ok e cada configuração dele você deve procurar ler o manual qual eu deixei aqui no mesmo link do post certo aqui vai estar o manual explicando como ele funciona cada função como que vai funcionar cada função é a conforme eu vou colocando novas atualizações eu vou atualizando também esse manual que então aqui está a descrição de pra que serve cada parâmetro para você ter um entendimento melhor do que o que funciona cada parâmetro desde o dos níveis até aqui em baixo certo e cada um deve ajustar esses números a de acordo com o seu sua visão de mercado certo cada um vai ter uma visão diferente do mercado e vai ter maneiras de configurações diferentes certo e para fazer o backtest dele você procura esse menu aqui no seu meta trade certo esse menuzinho aqui com a lupa aqui você vai percorrer ele em cotações passadas certo então você procura ele ele aqui na parte de nessa parte de constrói aqui nessa primeira aba você define o par de moeda você escolhe se a cada tipo pontos de controle abertura isso vai ser de cada um certo eu tô preferindo por enquanto pontos de controle porque é um teste mais rápido certo depois eu faço um teste mais lento e também aqui você define a data das cotações passadas certo eu tô fazendo os testes dos últimos cinco anos do mercado então eu tô iniciando as que aqui nos testes entre 2017 até 2022 certo mas você deve fazer a seguinte verificação se você tem velas de 2017 ou para o antes né então você vai ferramentas centro histórico procura o par de moeda que você quer fazer um teste certo procura o time e o time que você queira fazer o teste e aperta download certo isso é muito importante que daí você vai ter bastante preenchimento de velas certo você puxando até aqui para baixo você vai descobrir quantos anos de velas você tem no caso olha só eu tenho um gb do gbp cad aqui desde 21 de agosto de 2007 então é muito importante porque daí eu sei que eu posso iniciar um teste de cotações passadas a partir dessa data aqui certo então você com essa informação em mente você consegue percorrer aí seus testes no passado histórico do preço certo e propriedade do expert você vai ver as configurações aqui com que você pode ir ajustar certo no caso isso também tem um set os arquivos 7 que o pessoal aqui acabou me enviando por exemplo aqui deixei aqui certo o link para baixar arquivo 7 é uma é uma pasta lógico que conforme os membros vão enviando esses arquivos 7 eu vou colocando aqui nessa pasta vou baixar esse arquivos 7 só para te mostrar como que isso aqui vai funcionar você aperta em copiar um arquivo 7 que é um arquivo já configurou com as configurações já contidas aqui você só vai carregar né você cola que o arquivo 7 se deixa dessa pasta aqui por exemplo eu tenho arquivo 7 do marcio né então eu dou dois cliques nele e repare que muda alguns números aqui dentro que foi o marcio que escolheu esses mundo certo se apertar resetar e volta computável olha só por exemplo o 35 ali já mudou né olha só então vou carregar esse sete olha só o marcio achou que é melhor é marcial membro do nosso grupo aqui que achou que a distância é melhor em 10 certo então ele escolheu a distância de resolveu ativar também é um filtro de ver que o filtro de de horário de preto ele achou interessante entrar a partir das 8 e para as 19 ele escolheu somente a partir de terça até quinta porque acho que ele acredita que os períodos mais movimentado do mercado esse esses dias né certo então vou dar um ok aqui vou apertar iniciar com 7 do março vamos ver como é que rola as operações olha só já tá começando a operar aqui produzir um gráfico de crescimento tá aparentemente ele está um gráfico ascendente um gráfico que está embora tenha os períodos de perdas mas parece que tem umas recuperações aí que são é interessante né então isso é muito importante a gente está é a parte dos backtest ver como que ele funciona né e não só leve o backtest ao pé da letra porque este vestiário eu vou te falar uma coisa é ele depende de tendências os períodos aí de mercado que ocorrem tendências por isso que eu eu programei aqui também é dentro dele como uma informação a notícia certo essas linhas vermelhas aqui no gráfico são os momentos que sai uma nota de imprensa uma notícia certo e agora explicando um pouco porque que não é bom levar o backtest ao pé da letra que temos sim dias bons de mercado e dias ruins os dias ruins são os dias que têm feriado bancário e o mercado fica praticamente parado imóvel certo e o mercado é assim ele é um mercado tóxico no mercado que não vai atingir os seus alvos tão rapidamente pode ser que se fique muitos dias aí com as operações abertas até até o mercado começar a sair uma notícia que movimenta o preço e vá a seu favor certo então por isso que no backtest ele percorre muito rápido a ponto de você não perceber que teve dias muito tóxico de ligar no mercado por isso que é bom estar acompanhando na cotação real as notícias porque as notícias têm dias que as notícias elas são muito relevantes ela causam o impacto no preço ao ponto de fazer o preço deslocar muito rapidamente a ponto de atingir seus alvos isso é bom você ir acompanhando é você pode parar o mouse numa dessas linhas vermelhas no gráfico e igual o nome dessa notícia que impactou tanto do preço e quem sabe você anota no seu relatório para estar operando novamente essa notícia quando ela voltar a surgir certo então é muito importante está acompanhando o backtest sim só que tenta dar o arranque do backtest no dia que ocorreu a notícia que é que causa essa notícia que causou uma explosão no preço que o preço atingiu tão rapidamente o alvo certo quem sabe assim você aumenta sua taxa de assertividade então a partir da quando ele está próximo de ocorrer uma notícia ele vai abrir operação como aqui aqui ele abriu três operações de compra e acabou fechando aqui certo lógico que tem um painel aqui tampou mas o preço ele chegou a subir tudo aqui pra cima depois veio a despencar com outra notícia como eu programei na janela de tempo ele abriu uma operação por dia ele acabou não abrindo operação nesse mesmo dia aqui certo e daí outro dia ocorreu uma outra notícia na libra certo isso aqui foi as três horas da manhã embora no horário da corretora seja seis mas no horário do brasil que foi três horas da manhã essa notícia estava dormindo quanto eu dormia o ea estava operando pra mim aqui certo ele abriu é vermelho aqui essas em vermelho ele abriu operação vendedora então ele lucrou com a queda ele acabou fechando operação aqui certo então foram duas operações lucrativa uma ont e outra outra hoje no gbp cad certo eu vou mostrar aqui como que está configurado só pra vocês é fazer uma análise como que eu procurei eu coloquei também a mesma distância que o março escolheu que é 10 certo apenas é regulei aqui a distância e horário certo é definir o horário para ele começar as operações e pará certo então vou mostrar aqui como é que está o horário das operações é só de tá começando as start as uma da uma da manhã né até as 17 do horário da xm é certo então aqui praticamente ele já começou olha só já é uma hora no horário da corretora certo então praticamente ele já está aí no seu modo de operação certo ele vai finalizar as 17 está configurado para agora para fazer duas três dias isso aqui eu mudei a partir de hoje né duas três durante o dia certo então vou rolar aqui um pouco mais para baixo e para vocês verificar quando ele começa a operar ele vai começar a operar 20 minutos antes da notícia e vai parar 20 minutos depois da notícia certo então minutos antes minutos depois filtro de notícias está tudo quer dizer verdadeiro então quer dizer que vai operar na notícia ele vai monitorar a notícia do gbp que o pai que está aberto aqui certo e o resto nada nada mudei certo apenas essas configurações caso a sua corretora seja um outro fuso horário você deve definir que se é um ou menos um ou três ou menos três né por aí vai depende do horário da corretora você tem que ir mudando esse esse número aqui porque às vezes a corretora tem os usos os usos horário diferente certo e você vai verificar se ele vai posicionar a notícia no lugar certo se você vê que se você compara que se esse é esse horário mesmo com o calendário br investi é eu tenho aqui a tela salvo na favoritos aqui o calendário br investi você vai comparar se ele está marcando corretamente horário das notícias certo e eu tô dando preferência as notícias de 33 estrela aqui que é treo como chamam também notícias de 3 touro que é as de maior impacto as notícias que mais movimento mercado eu tô dando a preferência a operar somente notícias porque esse a ele vai operar a favor da tendência se a tendência foi de queda ele vai operar vendido se a tendência foi alto ele vai operar comprado certo com base também na notícia ele só vai entrar nas operações com notícias porque as notícias são motor de mercados elas que o movimento causas causam as famosas tendências de mercados a lucratividade para hoje foi de cento e oitenta e dois dólares aqui olha só então ele tá é bastante lucrativo também é só que depende do da configuração de lote certo então o seu apetite ao risco aí certo olha só queria fazer um vídeo curto um vídeo rápido e acabou ficando aqui em 18 minutos certo no mais é isso galera é talvez eu faço uma parte 2 aí desse vídeo explicando um pouquinho mais em caso vem aparecendo dúvidas vão mandando aí no inbox certo e links aqui vou deixar na descrição do canal se for no youtube se for na minha página no instagram vou também deixar o link de acesso aí e na descrição nos comentários da descrição do vídeo certo até a próxima falou e aí